o salve aí galera caça do sertão 5.5 vou botar comida aqui na cela de grutia como eu fiz aquele vídeo daquele dia lá vou vir aqui botar comida na cela aqui de grutia olha galera caça aqui tem bagaceiro olha gente ta aqui é uma e pouco ai eu vim mais meu parceiro matei matei uma putinha mas não gravei não galera na verdade eu gravei mas como fui apagar minha foto fui indo e apaguei o vídeo também mas vou fazer o vídeo ai galera isso ai quando eu jogar a comida aqui eu vou mostrar pra vocês como é que ta a comida aqui deixa eu jogar só o milho aqui mesmo que eu vou vir esperar amanhã no caso hoje é terça e amanhã é quarta feira quarta feira eu vim esperar aqui ver se mata um ou dois olha galera já to jogando ai aqui ó olhei um pouco em QG aqui ó olhei um pra cá olha ai ó olha galera vou amarrar o milho aqui ó o resultado foi esse daí hein botei uma comida ai ó em terrar aqui ó em terrar mesmo aqui só com a mão safadinha aqui perna um cavale pronto galera ai foi inscrito ai se inscreva no canal e deixa o like vai ter a parte dois ai daqui só mostrando que eu vou botando comida ai na selva ai lá o mesmo pauzinho como da pra você ver eu matei uma cutia de lá ó eu não filmei ela vim a vida com o lá eu matei ela ai ficou filmado mas só que eu apaguei o vídeo sem querer mas vai ter a parte doida galera beleza só o salve ai galera não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito se você a primeira vez esta vendo o canal ai se inscreva ai que eu agradeço